A gente volta agora a falar com a Juliana Senna em Itajaí, já está restabelecido a nossa comunicação com ela, porque foram capturados 522 escorpiões ali na cidade, nesse final de semana foi feito mais um multirão para prevenir outros acidentes, as informações com você Juliana. Oi Rogério, agora sim, bom dia para você e para todos. Cinco bairros de Itajaí já registraram o aparecimento de escorpiões, alguns locais são considerados infestados, por isso a preocupação da prefeitura que fez esse multidão de limpeza nesses locais para tirar entulho e lixo que pode servir de habitar para o escorpião. Aqui na cidade o que aparece é do tipo amarelo, bastante perigoso, a picada dele pode levar até mesmo a morte, especialmente em crianças e idosos. No ano passado foram registrados cinco acidentes com escorpiões, nenhuma morte, nesse ano por enquanto não teve nenhuma ocorrência, mas lembrando que no caso de uma picada a pessoa precisa procurar uma unidade de saúde mais próxima e tomar o quanto antes o soro chamado antiscorpiônico. Então realmente a preocupação da Secretaria de Saúde aqui de Itajaí com essa situação.